E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day galera É uma nova série aí que eu falei pra vocês no vídeo passado aí Que agora eu vou focar com tudo, invadindo na base dos inscritos, do invasores E do que vocês quiserem aí, tá, dos gringos e vamos com tudo galera Olha a primeira base que nós estamos pegando aí na volta aí galera Traficante, malanda, base é carne de pescoço Tem um entrar aqui na frente aqui, mas dá pra ver aqui ó galera, traficante, boladão Nós vamos com tudo lá galera, mas brota o like aí Vamos ver se a gente tem sucesso aqui nessa base aqui, vamos ver se os invadores lá deram uma base maneira pra gente Beleza, vamos botar uma entrada aqui, vamos ver tá galera, vamos ver se a gente consegue alguma paradinha maneira, tá Vamos lá, agora eu vou com tudo mesmo, pai, já tomo com o nosso cofre lá, com a arma toda barradada lá Se invadir a gente pode invadir de boa, tá galera, e vamos lá, vamos lá Ó galera, tô com esses equipamentos aqui ó, tá galera, ó Tô com essa, essa aqui, pai, esse machadinho todinho aqui Vamos comer essa carninha aqui ó, pra gente poder ficar full Já vamos beber essa aguinha aqui ó, beleza, vou jogar essa água logo fora aqui galera Cadê? Ah, não dá pra jogar fora aqui não, esqueci galera, aqui não dá pra jogar fora Vamos ver como é que tá a base do candango aí, o traficante boladão hein galera, traficante boladão Vamos ver hein galera, ó, o cara tá vindo até aqui na pontinha aqui galera Opa, tá aberto Tá aberto ali ó galera, não tem baú pra cá, beleza Ó, tem aqui ó, vamos ver se ele tem moto Não tem moto, tem uma basezinha mequetrefe galera, uma basezinha mequetrefe Tem essa porta aqui, hum, sei não hein galera De repente começa, tem essa daqui aqui ó galera, ó, tá aberto aqui ó Tem um caixote aqui pro lado de fora, provavelmente caixote é zoado, tá Tem umas paradinhas aqui, beleza Tem, aqui ó, aqui é mei troll, tá galera, aqui você não consegue quebrar as paredes Será que aqui de repente tem item bom, cara? Vamos ver aqui ó, vamos ver aqui pra cá Aqui tem uma porta aqui ó galera, tá vendo, tem uma porta aqui Aqui tem outra porta, tá Tem esse ambiente, isso aqui é troll, isso aqui com certeza é zoeira, tá galera Olha aí ó, um corredorzão assim, boladão Rapaz vem de ponta a ponta aqui galera Será que de repente deu alguma coisa pra cá? É galera, a basezinha aqui é meio sinistra hein galera, meio sinistra essa base aqui Vamos ver, vamos ver, acho que a melhor parte aqui pra gente começar a entrar nela galera Ou é lá por baixo Lá no começo ou lá embaixo ou por aqui galera, vamos por aqui Vamos ver qual vai ser aqui Vamos lá, vamos quebrar aí ó, caveirinha já tá subindo ali ó Vamos ver Já subiu um pontinho, beleza Show, entramos aqui num ambiente meio estranho Pá, esse caixote aqui, porra, tá muito pertinho aqui da Das paradas aqui, da churrasqueira Aqui tem uns caixotinhos também que deve ser Aqui, aqui tem um Vamos ver o gerador dele galera Ó o gerador dele aí ó, tá faltando oito, tá faltando duas chavinhas ali E quatro motores pra ele completar o gerador dele Infelizmente Vamos ver galera, cara Essa base aqui tá zoada Aqui tem um caixote aqui né galera Tem um caixote aqui Mas vamos quebrar pra cá Depois a gente vai no caixote né galera Vamos devagarinho aqui ó Caraca, já estamos com onze ele de... Vamos ver Ó galera, chegamos na moto dele aí Chegamos na moto, beleza Show de bola Caraca aí, a basezinha complicada é essa galera E eu não tô com... Com muita experiência na parada aqui de invasão galera Mas vamos lá, vamos lá Vamos ver se vai vir... Não veio Não veio zumbi não Vamos lá, vamos quebrar aqui ó Beleza, quatorze Deve vir um zumbi já já Depois que quebrar essa parada aqui Cinco por cento ali, beleza Ó, quebramos aqui ó Tá vendo o zumbi ali ó Já vamos ficar protegido aqui ó Já passa a pecar eles ó Já largo a aço aqui galera Já largo a aço aí, beleza Show Os mildinho não vai nem chegar na gente Chegou por causa do gordão O gordão serviu de escudo aí pra eles ali Aqui tem caixote Aqui tem um caixote aqui Tá galera Beleza, vamos pegar esse outro gordão aí Show Vamos quebrar aqui Ah, tá quebrando o caixote Se não era pra quebrar o caixote Tá Vamos ver o que tem nesse caixote aqui O problema é abrir a mão aqui ó Galera ó Cá, as paradinhas Opa, essa daqui eu quero Tá galera Essa aqui eu quero Joga pra cá Vamos pegando Vamos pegando tudo que tem direito aqui Tá galera Vamos pegando tudo que tem direito aqui Facão Show de bola Beleza Show de bola Vamos abrir essa lateral aqui Tá perto da moto né galera Ó Beleza, beleza Beleza A gente vai invadindo aqui Vai descendo Sei lá Vamos fazendo as paradas aqui Abrimos aqui ó Tem um caixote verde aqui Vamos ver se a gente quebra ele Não quebra? Por que não quebra? Vamos quebrar aqui pra baixo galera Vamos quebrar aqui pra baixo Vamos ver Vamos lá Depois a gente quebra esse caixote verde aqui Estamos com 44 aqui Pô, tem que vir umas armas cara Porque se não Pô, a basezinha do maluco aqui é meio Sei lá Não sei Vamos ver Vamos ver aqui ó Já tá vindo ali ó O zumbi ali Beleza Largo a aça aí de boa Show Show do caraca Deu um montão agora galera Que isso Vamos lá Vamos lá Já matei todos? Não veio um ali ó Já era Vai nem chegar perto de mim Não vai nem chegar perto do tuba Vai nem chegar perto do tuba Vamos quebrar essa daqui ó Vamos quebrar essa daqui Vamos ver se a gente tá quebrando certo Vamos ver, vamos ver 55 aqui galera Não vou chamar o Big One tá Quebrou aqui ó Aqui tem caixote Não tem Ih, olha lá Quebrei o bagulho ali Não tem caixote Tem uma paradinha ali ó Vamos ver se a gente quebra esse caixote aqui Vamos ver Quebrou a machadinha Beleza Tá com meia meia ali Show Vamos ver ó Darrevinho e zumbi ali A gente fica preparado ali pra ver o zumbi Bolado Se viu E a gente depois abre essa porta aqui Porra mulher Tá travando aqui hein galera Tá travando aqui ó Beleza Sapeca eles aí ó Agora tá indo Beleza Vamos comer aqui Vamos comer aqui 90 Será que vai vir mais alguém Vamos pegar essa parada aqui Vamos pegar essa parada aqui Peguei ó Rapaz Putz grilo malandro Putz grilo Deixa eu ver minha roupa Como é que tá Galera curti Agora curti Senti firmeza Meu Deus do céu Cara Isso aqui é top Pega aqui ó Pega essa E até mochila galera Vamos pegar Acho que tá Vamos pegar Acho que tá cheinha aqui galera Beleza Beleza Vamos pegar essa Paradinha aqui Esse machadinha aqui ó A gente vai ser útil Será que vai ser útil Vamos deixar ele aqui Essa mochila aqui militar Eu pego ou não pego Galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver se eu pego A mochila militar Eu não Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos ver por aqui ó Vamos ver por aqui Ó 74 ainda Beleza 74 Quebra aí Quebrou um cachotinho aqui Vamos lá Vamos quebrar esse cachotinho aqui galera Será que nos outros setores De repente teria coisa boa galera É Ah Tem umas roupa aqui hein galera Tem umas roupa aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver se vai vir alguém aqui Não veio zumbi tá galera Não veio zumbi Que que eu tô pensando em fazer Roupa cara Essas paradas que eu vou jogar Vou jogar pra cá Essas paradas aqui Eu vou deixar pra cá Quer ver Vamos jogar Isso aí Garoto Vamos jogar Racha cuca Vamos fazer Uma paradinha aqui galera Porra Tem roupa pra caramba Aqui cara Tem roupa pra caramba Aqui Vamos beber essa água Aqui Já sei galera Já sei o que eu vou fazer Vamos lá na moto Vamos lá na moto Não dá pra passar Dá pra passar aqui Vamos lá na moto Guardar a parada Na moto Beleza Vamos ver Vamos ver se de repente Dá pra quebrar alguma coisa Aqui por fora Aqui Ó o jogo travando aí galera Que merda é essa cara O jogo tá zoado mesmo hein Tá vendo aí Ah eu trouxe essas paradas aqui Galera Vamos botar essa parada aqui Ó show Não tem muito o que fazer aqui não galera Não tem muito o que fazer aqui não A gente tem que só ver Como é que a gente vai fazer ali ó 84% Tá na invasão aqui Show Beleza Eu acho que eu vou deixar Essa minha arma Que tá zoada aqui ó Pra trás Tá galera Vou deixar essa minha arma Que tá zoada pra trás Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui Que a gente pega aqui ó Ó Essa mochila eu não vou pegar Vou pegar uma água aqui ó Vamos beber essa água aqui Beleza Esse facão aqui Vou tirar o facão Vou tirar Essa machadinha aqui Vou pegar essa daqui Vamos pegar essa machadinha aqui Beleza Essa glockzinha aqui Eu vou deixar pra trás Vamos pegar essa daqui Vamos pegar O peito Esse peito aqui tá zoado Beleza Vamos pegar a calça Vamos pegar essa parada aqui O chapéu aqui Ali tá zoado Vamos fazer essa combinação Aqui galera Vamos fazer essa combinação Aqui Cadê Vamos fazer essa combinação Aqui Vamos pegar essa parada aqui Vamos lá A calça aqui ó Ó Ficou Ficou Não sei se isso aqui Vale mais a pena Vamos pegar a butina galera Vamos pegar a butina aqui Aqui Vamos pegar essa parada É não foi muito boa não Tá galera Não foi muito boa não Pelo menos essa Primeira parte aqui Não foi muito boa Vamos ver se tem mais coisa Pra gente poder pegar aqui Tem essa machadinha aqui Agora eu não sei Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui Aqui não dá pra pegar Se de repente Aqui a gente consegue Quebrar alguma coisa Vamos ver Tá com 93 galera Vai chamar o Big One Não vai Vamos ver Chamou Chamou o Big One Galera Chamou o Big One Vamos ter que meter o pé Ih travou aqui galera Travou aqui Vamos meter o pé aqui galera Não teve jeito O Big veio galera O Big veio 100% Vamos ver se ele vem Ele vem 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 Contratou lá galera Ó Fiquei com Com um espacinho ali galera Fiquei com um espaço só Que eu dei mole ali Com a machadinha ali Veio o Big One Na verdade Tava com 93 Não era pra ter continuado Tá galera Essa é uma invasãozinha Que nós fizemos aí Eu espero que vocês tenham gostado Até que não foi ruim não galera Ó Não foi ruim não Vamos ver Que é aquilo ali Arrumou o toqueiro Ó galera Ó Eu peguei Essa daqui Peguei a minigun E foi top galera Ó E eu só gastei Essa aqui de mão Eu dei mole Que era pra ter trocado Não troquei Mas eu vou utilizar ela Pra poder Conseguir aquele recurso Na bancada Tá galera Espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau